É isso aí, meninas. Vamos começar, então, o primeiro exercício do treino complementar a nosso treino para membros superiores. Assim como todos os outros exercícios, a primeira série que você for repetir, que você for fazer, na verdade, ela vai servir de aquecimento. Então, se você faz uns 5 quilos cada lado, coloque 2 quilos cada lado na primeira série e faça uma série de 12 repetições por aquecimento, tá? Só coloque a carga máxima que você vai fazer o exercício depois de uma ou duas séries de aquecimento. Mas vamos lá, então, para o supino. Você vai deitar os olhos aqui embaixo da barra, tá? Você não pode deitar com a cabeça aqui para fora ou deitar muito aqui para frente. Então, você tem que deitar sempre com os olhos logo abaixo da barra. Vai segurar aqui. Tem a parte lisa e a parte estriada. Você já pega a gente, a parte estriada, um pouquinho aberto. Lembrando que a parte estriada desse lado, se tiver dois dedos, tem que ter dois dedos desse lado também. Você pode fazer colocando o pé em cima do banco para apoiar melhor a coluna. Ou pode fazer com os pés no chão. Não tem problema nenhum. Você escolhe qual se vai vir a melhor. Você vai tirar a bala. Vai descer ela lentamente até encostar o corpo. E vai empurrar para cima, tá? Sempre um movimento completo. Vamos fazer movimento curto. Então, se você está com uma carga alta e não consegue descer, porque depois não vai subir, diminua a carga para poder fazer o movimento completo, até encostar no corpo e subir. Quando descer, meninas, não pode jogar o cotovelo apontado lá para os pés. O cotovelo tem que estar sempre embaixo da barra, tá? E subir. Quando subir, você não vai levantar o ombro. Então, levanta o ombro. Ombro tem que estar apoiado no ombro. As escápulas tem que estar apoiado no ombro e tem que estar fechado as escápulas. Se não abre as escápulas, não levanta os ombros do chão. O chão é o ombro. Desce a barra para encostar no peito e sobe. Desce a barra para encostar no peito e sobe. Você vai fazer isso até o bracinho que ele falhar lá. O bracinho que estiver falhando no último ali. Aí você põe de volta ali a barra. Sempre tentar fazer o máximo possível, tá? Eu sei que a maioria de vocês não gosta muito de membros superiores, mas eles são essenciais para melhorar ainda mais o desempenho de vocês em coxa, glúteo e abdômen. Vamos lá?